Anda cá, bonita, que és o meu sangue Para arrancar-te da campa, um morto como eu sou Anda cá, bonita, que és o meu sangue Para arrancar-te da campa, um torto como eu sou Dá-me a voz das pedras, das pedras, dá-me a voz Não largar a festa, não largar a voz Tenho um arcabois e uma faca afiada Tenho esperança, mas... Ainda não sou Ainda não sou Ainda não sou Ainda não sou Assim, loira e linda, que és o meu sangue Para arrancar-te da campa, um morto como eu sou Assim, loira e linda, que és o meu sangue Para arrancar-te da campa, um torto como eu sou Dá-me a voz das pedras, das pedras, dá-me a voz Não largar a voz Não largar a festa, não largar a voz Dá-me a voz, dá-me a voz E uma faca afiada Dá-me a voz, dá-me a voz Ainda não sou 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 Ainda não sou